Música Fala corredores, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo no nosso futuro estúdio aqui no Rio Estamos ainda nos adequando, montando com calma Deixa um comentário aí se gostou ou não Já dá sua sugestão, beleza? E pra começar com o pé direito, nada melhor do que um tênis Sim, chegou pra nós um presente, ó Lançamento Ortega 2 da 361 Marca asiática que bombou nos Jogos Olímpicos de 2016 Todos os voluntários usaram da cabeça aos pés a marca asiática E esse aqui é o rapazinho de trilha que eles têm Um tênis que é híbrido Dá pra você correr prova que tem asfalto Terra batida E um pouco também de subida e descida em trilha, beleza? Vamos ver se isso tudo mesmo está falando no release? Então vamos abrir Estou doido pra ver esses tênis Vamos lá Outra caixa Então, ó Caixa Tchau Bonito, hein? Ah, vamos dispensar Rapaz Ele é bonito, hein? Saquinho de silica Um detalhe, hein? Parte de fora do tênis Calcanhar Parte de dentro Cabedal Detalhe da linguita da marca, ó 361 Aqui também O modelo O nome do tênis O solado Que mostra O grip dele, ó Tem esses detalhezinhos Dessas ranhuras Que dá a entender realmente Que é pra poder ajudar No terreno De trilha Mas também Parece realmente Que é o que ele fala Pra poder usar Tanto no asfalto Como terra batida Algumas partes de pedra Ou seja Vai correr uma prova aí Mista Prova de Aventura Pode ser uma boa pedida, hein? A linguita dele Parte de dentro Cadarço Contraforte E o cabedal dele O cabedal dele Parece que é respirável Até que é Não é tão duro O tênis da linha de trilha Né? Vamos ver o que vai dar aí Nos testes Vamos botar ele pra jogo Já, já E aí, pessoal? Tá aí Apresentado, então Esse rapazinho aqui O Ortega 2 Da 361 Marca asiática Tá postando Tudo aqui no Brasil E na América toda Primeira impressão Que eu tive dele Muito bonito Apesar dele ter uma faixa Toda vermelha Aqui embaixo Ele é um tênis Razoavelmente discreto Aqui, ó Essa parte mais escura Vermelha aqui Tem o amortecimento Que é o ClickFall Vamos testar Ver se realmente Funciona essa parte Aqui desse amortecimento E um tênis Que ao primeiro momento Eu achei muito bonito Vamos ver Se ele é isso tudo Mesmo nos testes Beleza? Pode ser uma opção Pra você Que tá buscando Um tênis híbrido E aí Será que vai valer a pena? Em breve A gente fala Nos testes Como é que foi Que ele se saiu Agradecer A 361 Brasil Por ter mandado o tênis E pra começar Com o Pé direito Aqui na gravação Nosso estúdio novo Na Cidade Maravilhosa Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha Com o amigo corredor Compartilha Com aquele amigo Que tá buscando Um tênis híbrido Tá buscando Uma outra opção De marca Essa marca Tá chegando Com tudo No mercado brasileiro Pode ser uma opção E não é lá Tão caro assim não Já já a gente fala Sobre os preços dele Siga o nosso programa Nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Não se esqueça De usar Nossa hashtag Já famosa No Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra colocar As suas fotos No nosso mural de fotos Já é muito bacana E pô Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo os vídeos Como esse Por exemplo De unboxing Teste Review Dicas de prova E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que nossos vídeos Saírem A segunda-feira Às 19h30 Ou em edição especial Que a gente lança De vez em quando Durante a semana também Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo